O que é o Rio Grande do Sul? A FED está divulgando hoje as exportações do Rio Grande do Sul no ano de 2014. Em relação a 2013, o Rio Grande do Sul teve uma queda de mais de 25% nas suas exportações. Com isso, o Rio Grande do Sul exportou um total de 18,7 bilhões, ficando na quarta posição entre os principais estados exportadores do Brasil, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul ficou com uma participação no total exportado pelo Brasil de 8,3%. O principal motivo dessa queda nas exportações gaúchas foram a ausência de três plataformas de petróleo que a gente exportou em 2013 e não exportou em 2014. Só essas plataformas têm um valor de 4,8 bilhões, um valor bem significativo no total das nossas exportações em 2013 e acabou impactando o ano de 2014. Além disso, a indústria, diversos setores apresentaram queda. Esse ano, os principais foram o setor de químicos, fumo e de veículos que tiveram quedas mais significativas. Na agropecuária, a gente teve uma queda mais forte nas exportações de trigo, que recuaram o seu patamar de exportações, mais baixo de a gente não exportar tanto trigo, como aconteceu em 2013. Com isso, a gente fecha o ano de 2014 com essa queda de mais de 6 bilhões nas nossas exportações do Rio Grande do Sul. Bom, além disso, os principais destinos das exportações gaúchas foram a China, Estados Unidos e a Argentina. Esses principais destinos, como Estados Unidos e a Argentina, tiveram queda nas suas exportações. Na Argentina, principalmente por conta da queda nas exportações de veículos, e nos Estados Unidos, redução nas exportações de fumo. A China continua sendo o principal parceiro do Rio Grande do Sul, principalmente pela compra de grão de soja. Como destaque positivo, a gente teve uma retomada das exportações para a Rússia, por conta das exportações de carne suína, que no final do ano de 2014, começaram a retomar esse mercado que havia sido perdido nos anos anteriores. Obrigado. 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 Obrigado.